Você sabia que a China está construindo uma base espiã em Cuba? A ilha que fica a um pouco mais de 150 quilômetros dos Estados Unidos está mais uma vez no centro da disputa de duas potências. Uma reportagem do Wall Street Journal mostrou que a Agência de Inteligência dos Estados Unidos descobriu um acordo secreto entre a China e Cuba. No acordo, a China pagaria para construir uma base de espionagem no país caribenho. Algo que ameaça frontalmente a segurança nacional dos Estados Unidos porque a China poderia captar comunicações importantes do sudeste americano onde estão localizadas bases militares. O precedente para tal ação já foi estabelecido lá atrás com a antiga rival dos Estados Unidos, a União Soviética que já tinha bases desse tipo em Cuba. A ousadia da iniciativa mostra que a China está disposta a rivalizar com os Estados Unidos em todos os lugares do mundo, inclusive no quintal americano. Tornando uma disputa que prometia ser regional na Ásia em uma que pode ser muito maior e envolver o mundo inteiro.